Era uma vez um gato preto que vivia de sustento da família inteira Resolvi eu sair de casa, gato preto não tinha medo Até o dia que quebrou um espelho, gato preto sete anos de azar Que desgraça pra família, gato preto sem dinheiro, gato preto sem emprego Gato nele virou pra poder sustentar os seus prós pelos Gato nele virou pra poder sustentar os seus prós pelos Pelo amor de Deus, já dizia gato preto, foi só um copo de leite que eu roubei Eu juro, delegado, copo quebrado e ainda me cortei Pelo amor de Deus, já dizia gato preto, foi só um copo de leite que eu roubei Eu juro, delegado, copo quebrado e ainda me cortei Eu me joga no xadrez, eu não quero contar a história outra vez Pelo amor de Deus, já dizia gato preto, foi só um copo de leite que eu roubei Sete anos se passarem, gato preto sobe e é só um quadrado Eu te imploro, me tire daqui por favor, seu delegado Não sabia nada, gato preto só amaldiçoar Não sabia nada, gato preto, gato preto, gato preto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.